Uma repórter da TV Al Jazeera estava sendo chamada para falar ao vivo quando foi surpreendida por um ataque. O míssil atingiu um prédio no centro da cidade de Gaza. O apresentador disse para a repórter procurar abrigo, mas ela disse que estava num lugar seguro. E mesmo muito assustada, tentou continuar dando as informações. Nem a repórter, nem o telegrafista ficaram feridos.